Só voltar uma coisa pra gente continuar Falta o último pilar do primeiro encontro Se eu não me engano Valor moral Valor moral que é o papel da mulher e do homem A gente tá nos pilares ainda Eu queria puxar pra gente Acho que faltou o quarto Nós falamos Valor espiritual Valor ético político e valor moral Isso é o primeiro encontro Segundo encontro É pra falar de sonhos Se os sonhos batem Se os sonhos podem ser compartilhados Você quer ir pra onde? Onde você quer estar daqui a um ano? Onde você quer estar daqui a dois anos? Onde você quer estar daqui a cinco anos? Cara, isso é encontro inteiro É um jantar inteiro E não é pra rolar intimidade Zero de intimidade Conhecendo uma pessoa igual Essa é uma regra de todas as minhas alunas Zero de intimidade Não é pra ter intimidade Você tá conhecendo uma pessoa Você não sabe quem ela é Você vai ter intimidade com uma pessoa que você não sabe Segundo encontro, então, o foco é em sonhos Terceiro encontro É pra você ver se você consegue sincronizar a rotina Onde você mora? O que você faz? Que hora você acorda? Que hora que você dorme? Onde você almoça? É pra ver se tem ponto de contato Porque casal que não tem ponto de contato na rotina Não fica junto É muito difícil É verdade Talvez consiga no comecinho ali Mas... Porque a rotina é mínima Exatamente Mas mesmo passando vai... Vai passando Você vai passando mais tempo com a pessoa Você percebe Putz, cara Ele faz umas coisas Ela faz umas coisas que não... Entendeu? Verdade Ele vive de noite O cara é DJ Eu sou outra bancária Levanto seis da manhã pra estar oito no banco E o cara tá voltando da festa Como é que eu vou... Como que eu vou estar com um cara desse? Entendeu? Rotina sincronizada é o terceiro pilar Quarto pilar Atração Aqui a gente tá falando de química Mas a gente tá falando de personalidade também É no quarto encontro É no quarto Que você vai começar a flertar Pra ver se tem química Isso aqui aí, bebezinha Aí Se tiver química E tiver flerte E for um... Rolar um romancezinho Uma... Uma... Uma energia de romance No quinto encontro pode ter um beijo Um beijo? Um beijo, velho Os homens ficam... Não, é legal Porque tá... Tudo que a gente tá acostumado a ouvir Ou até viver, fazer hoje Mas também você fala Tá bom, tá vendo? Tudo que tá acostumado Por isso que tá tudo uma merda Tá tudo uma merda Tá todo mundo sofrendo Ao meu redor Todas as pessoas são casadas e bem casadas É o que você tá acostumado a ver Todos os meus amigos Todos os meus parceiros de trabalho Todos conhecidos Os alunos mais antigos Todos estão casados E com família constituída e felizes Mas você acha que é uma... No seu ponto de vista Não que eu diga uma regra Mas você acha que o caminho pra felicidade é esse? Tipo assim É legal a gente ter uma... É pra ter uma família É... É... Ter filhos, né? Tudo mais Tá com uma pessoa boa do lado Uma pessoa que complete Que some a gente Assim, vamos dizer assim Não sei qual palavra certa pra utilizar Du, esse é um dos caminhos Um dos caminhos A felicidade é dependente do matrimônio? Não Não é Porque senão a gente não teria monge, monja, freira e padre Tá? Então a gente não teria os monásticos Que a gente fala Na teologia os monásticos São as pessoas que fazem voto de sair da sociedade Faz voto de pobreza Faz voto de castidade Faz voto de devoção Caralho Tá? Se a felicidade só Fosse possível no casamento Ninguém ia escolher esse caminho Porque ia ser um caminho de sofrimento De tristeza e de mágoa Sim E o que a gente vê nessas pessoas Não é tristeza Parece mais plena ainda Elas são felizes Num nível que tipo É meio místico Entendeu? É alegria É bom humor É disposição Sempre É disciplina Aí você fala Cara Eu não quero ser monge Mas Eles tem alguma coisa Que eles sabem Que a gente não sabe Mas o matrimônio É um caminho de felicidade? Sim Por quê? Porque o que o monge faz? Por que ele é feliz? Porque ele devota a vida dele Para algo Ele tem um propósito Esse propósito É um propósito De compartilhar O casamento É um voto Que você faz Por exemplo Com a tua esposa De compartilhar a vida Isso aqui E aí o que acontece De onde que vem a felicidade? De você saber Que não importa O que aconteça Tua esposa Vai estar com você Tem uma felicidade Muito profunda Nisso Que não é uma felicidade De prazer Ah eu cheguei na Disney Não é essa felicidade Fui na festa Tomei vodka Com Red Bull Tô feliz Não é essa felicidade É a felicidade De você saber Que não importa O que aconteça Você tem alguém Trilhando o caminho Do seu lado E essa felicidade É uma felicidade Muito profunda Que traz uma estabilidade Mental Que quase nada Não existe nada Na vida do solteiro Exceto uma coisa Que eu vou falar Que traz essa estabilidade mental A única coisa Que traz essa estabilidade mental Pro solteiro É meditação Só Só que pra chegar Nesse nível de estabilidade mental Que o matrimônio traz Através de um relacionamento Você tem que ser um meditador avançado Agora você fala Tá Meditação traz Estabilidade mental E o casamento também E se eu casar e meditar? Entendeu? A gente tá falando De alcançar níveis De performance Que a maioria Que as pessoas não tem Não sabe nem que existe Hello my friend Você tá no canal de cortes Do Papo Mil Grau Muito obrigado Por assistir mais esse vídeo Já se inscreve no canal Pra dar aquela moral Pro nosso trampo Tamo junto